Na final, nove caráteres. Vai ser aqui em Benjamins Masculinos. Agora no lead, atletas do Marítimo, de Madeira. Aí vão eles entrar para as duas últimas voltas. Na frente, o batidor do suporte, Marítimo. Final direta de Benjamins Masculinos. Vão entrar na última volta. É o escadão que pelo número do batidor já teve um acesso direto à final. Na frente, vem o 696. Batidor do suporte, Marítimo, seguido do 697. Com os dois números seguidos, 696 e 697. Ele vai chegar, Palminhas, 696. Marítimo, segundo 697. Samuel Leiva foi o primeiro. Segundo 697 do Grupamento de Escolas Maria Arancoente. A final do nogal do seu. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.